O produtor rural precisa de um parceiro por perto que entenda do campo. A Bem-Estar Alimentos beneficia o arroz com qualidade e certificação por mercado. Tudo tão perto da sua lavoura e com a nossa gente. Bem-Estar Alimentos. Bom negócio é sempre bem-estar. Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a Web Engenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. O novo programa da Lagoa TV, além de sucesso, vem comprovando que debate frente a frente de ideias opostas e de adversários políticos promove a convivência civilizada das pessoas e o fortalecimento do bom convívio humano. No dia de ontem, o debate foi entre o prefeito Silvio Rafael e o vereador Eduardo Cinche, que ao final do debate, acalorado, confraternizaram um elevado nível de convívio. Se não vai para a sangue, vai botar para o jovem. Está ali há 40 anos, está ali há 40 anos, no tempo do seu pai. Ela continua alagando o tempo do seu pai. Você fica falando nas coisas do passado, prefeito. O tempo mudou. Eu não tenho condições, meu amigo. Entrou a droga, entrou os problemas, ninguém viu o serviço, a alugada. Como 400 mil? 400 mil reais uma escavadeira hidráulica, eu tenho os documentos. Aí eu queria que tocasse esse assunto. Eu tenho os documentos. Sabe o que resulta em uma escavadeira? A escavadeira trabalha por cinco retos normais, que tu teve uma, e sabe disso? Teve duas. Tu teve a escavadeira e teve a reta. Tu sabe o que significa isso? Vamos esclarecer para o telespectador. Eduardo ainda agradeceu em suas redes sociais a oportunidade de participar do debate em legítimo ato democrático.